É que ela gosta dos menor, que hop que trafica, que saca pistola e atira no meio da periquita, que saca pistola e atira, vai vai Ela se amarrar no NPC Sizer só porque ele é ladrão, se amarrar no DJ maloca só porque ele é ladrão Ela dança com a puxeta no grupo do meu oitão, ela roça com a puxeta no grupo do meu oitão Ela dança com a puxeta no grupo do meu oitão Joga, 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 me joga nessa rapeta, joga direto a mulher no meu oitão com ela se regruda Se quiser tocar toque, se não quiser tocar no grupo do meu oitão com ela se regruda E oitão com ela se regruda, que saca pistola e atira no meio da periquita, que saca pistola e atira E atira vai vai Joga, 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 me joga nessa rapeta, joga direto a mulher no meu oitão com ela se regruda E oitão com ela se regruda Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPC Sizer lançou mais um, hein? Caralho, filha da puta Pra barulhar o paredão É o DJ maloca original Maloca original Caralho, filha da puta 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 Ela se amarrar no NPC Sizer só porque ele é ladrão Se amarrar no DJ maloca hoje só porque ele é ladrão Ela dança com a porcenta no grupo do meu oitão Ela roça com a porcenta no grupo do meu oitão Ela dança com a porcenta no grupo do meu oitão Ela roça com a porcenta no grupo do meu oitão Joga, 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 me joga nessa rapeta Joga direto a mulher no meu oitão com ela se regruda O meu oitão com ela se regruda O meu oitão com ela se regruda Joga, 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 me joga nessa rapeta Joga direto a mulher no meu oitão com ela se regruda O meu oitão com ela se regruda Se quiser tocar tosse, não quiser tocar churro Pera impensagem eu sou mais uma Caralho, filha da puta 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 Find, shooting, shooting Newô-lys, filha da puta Caralho, filha da puta Cur reconnaddã Os eles já arrepartir Cur reconna A handful de atrofix Caralho, filha da puta Caralho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bate, ó, bate com a bota Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda Minhas amigas me falaram Como é que é fuder com o chute Ele bate bem Bate, ó, bate com a bota Ele bate bem Bate, ó, bate com a bota Minhas amigas me falaram Como é que é fuder com o chute Ele bate bem Bate, ó, bate com a bota Ele bate bem Bate, ó, bate com a bota Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda 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 Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda 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 Vem, vc, vc, vc Vem, vc, vc Arinkosâlida Vc councilum Rosaita 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 Robuxi E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí